Nesta sexta-feira, Roberto Campos Neto e Alexandre Padilha participaram de um tradicional evento da Febraban aqui em São Paulo. Repórter Camila Iuniz. O almoço anual da Febraban reuniu várias lideranças do setor bancário e também figuras públicas. Os principais assuntos que foram destacados neste almoço foram justamente a redução da taxa Selic e também o cumprimento da meta fiscal. Inclusive o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve presente neste almoço e ele disse que tem visto várias análises apontando um possível crescimento do Brasil nos próximos meses. Mas eu acho que agora ficou mais claro que a gente tem não só um crescimento estrutural um pouquinho maior, mas também a relação, vamos dizer assim, mão de obra e inflação talvez tenha ficado um pouco mais favorável também. E aí tem o tema da reforma trabalhista, várias outras coisas que estão impactando. Então eu começo a ver vários trabalhos nesse sentido de dizer, olha, o crescimento estrutural talvez esteja um pouquinho maior. Obviamente a gente também está se, vamos dizer assim, se aprofundando nesse tema no Banco Central, mas eu diria que sim. Eu diria que acho que dá para dizer que o crescimento estrutural está um pouco melhor. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou ainda a respeito da redução da taxa básica de juros, disse que o Copom deve manter ainda essa redução em 0,5% e disse que os juros devem ser mantidos ainda no campo restritivo. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também esteve presente no evento, mas de forma remota. E ele também deu algumas declarações, destacou a importância da reforma tributária, disse que ela simplifica e também vai desonerar investimento e exportação. No entanto, ele disse que esse texto da reforma tributária, ele precisa de menos exceções e que por isso vai contar com a Câmara dos Deputados. Ainda fazendo um aceno a Roberto Campos Neto, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou aí a importância e o parabenizou pela implementação do PIX. Destacar o PIX Campos Neto, que é muito importante, uma conquista importante brasileira. Bom, tanto o Geraldo Alckmin, quanto o ministro das Relações Exteriores, Alexandre Padilha, eles destacaram a importância e garantiram que vão manter aí o cumprimento da meta fiscal. As medidas de arrecadação, que muita gente achava que não seria possível aprovar no Congresso Nacional, nós estamos aprovando todas elas e vamos continuar perseguindo a meta do déficit primário zero no próximo ano. Depois do almoço, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele comentou a respeito da situação do ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que ainda não há um nome definido para a substituição do ministro e também descartou a possibilidade de desmembramento da pasta. Bom, Dora, o ano começou com um governo muito agressivo, né, em relação a Roberto Campos Neto, mas agora os três no mesmo evento, o ministro Padilha, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ano termina melhor nessa relação do Planalto com o Banco Central? Olha, do Planalto como um todo, eu não sei, mas porque a confusão não foi criada nem pelo Padilha, nem pelo Alckmin, ela foi criada pelo presidente Lula, tá certo? Então, embora ele já tenha se reunido com o Campos Neto, ele não fez nenhuma participação assim pública, muito menos fez essa manifestação que o Alckmin fez no exercício da presidência da República, falando do Pix, quer dizer, traz um assunto lá de trás, mas apenas ali tinha uma clara intenção de fazer um gesto amigável em direção ao Campos Neto e é óbvio que fica tudo muito melhor, porque o que ganhou o presidente Lula com aquela confusão com o Banco Central? Nada, as coisas continuaram seguindo no seu ritmo, a autonomia valendo do Banco Central, os juros começaram lentamente a ser reduzidos e pronto, tá? Muito melhor as pessoas terem relação civilizada, não é? Pois é, essa independência continua, não é, Vila Lula? Exatamente, a independência hoje em dia é garantida do ponto de vista normativo e ela vai demonstrando aos poucos o quanto ela é importante. É natural que quando haja uma mudança muito brusca de governos, de ideologias, haja algum tipo de nariz torcido para uma ou outra posição. Mas a partir do momento que esse instituto se encontra consolidado e que se compreende que independente do governo de plantão, deve-se manter determinadas balizas técnicas macroeconômicas, aí sim o país com certeza avança nesse campo.